Olá líderes, olá equipes, tudo bem? Como vão todos vocês? Líder, que time que você torce? Membros de equipes, que times vocês torcem? Ah, tudo bem, Atlético Mineiro, que ótimo, fico feliz em saber, é isso mesmo. Ah, Cruzeiro, fico feliz também. Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Fluminense, Botafogo, são tantos times, não é mesmo? Olha, alguns torcem só para o Brasil, outros vão dizer que não torcem para time algum. Agora, eu quero perguntar para vocês, dentro da empresa, qual é o time que vocês torcem? E realmente, muitas das vezes nós encontramos times adversários dentro da empresa, sendo que o único time que deva existir é a própria empresa. O único propósito, o objetivo de marcar o gol, deva ser o objetivo da empresa. E nós, mesmo torcendo para times diferentes, mesmo que nós tenhamos ideias diferentes, nós não somos inimigos. Podemos ser adversários. Isto é o que realmente um time tem de rico dentro do seu ambiente corporativo. Eu tenho uma ideia adversária, da sua ideia, que está sendo adversária da minha ideia. Mas aí nós podemos, diferente de um time, diferente de um jogo, nós podemos compreender que aqui não precisa ter um único vencedor. Onde aquele time que vence, ele precisa ter um gol a mais do que o outro, para ter uma pontuação e assim vencer o campeonato. Nós vencemos o campeonato dentro do mundo corporativo, quando nós unimos a minha ideia, junto com a sua ideia, e mesmo sendo ideias adversárias, nós podemos compreender que como nós estamos num único time, nós podemos fazer dessas ideias uma terceira alternativa. É isso que o autor, um grande mestre da liderança, Stephen Covem, nos ensina no seu livro A Terceira Alternativa. Um mais um, não precisam ser dois, e muito menos, eles precisam empatar ou um fazer diferente do que o outro. Um mais um pode ser, podem ser três. Um mais um podem ser dez ideias diferentes, um mais um podem ser cem ideias, mil ideias diferentes. Peter Klesione, também um outro autor de liderança, que vem falar para nós a respeito de ideias adversárias, de conflitos dentro da empresa. O quanto que os conflitos, eles podem ser, na verdade, grandes fontes enriquecedoras de um ambiente de trabalho, rico em novas ideias, rico em resolver problemas, rico em ter uma, em confrontar essas ideias e fazer delas uma solução. Nós não precisamos trazer e fazer disso um grande problema dentro dos ambientes corporativos. Então, no campo, no jogo corporativo, podemos sim entender que aquele gol é um único objetivo de um único time. o seu time, o seu time, líder, você, dentro da empresa, você é técnico de um único time, não diversos times. Voltando para o campo do nosso dia a dia, se você torce para o Atlético, torce para qualquer outro time brasileiro ou internacional, que bom, eu também te respeito do mesmo jeito que eu gostaria que você me respeitasse. Isto somos nós, nos respeitarmos dentro do ambiente de trabalho, independente da diversidade que tem, a diversidade de time, a diversidade de cores, a diversidade de etnias, a diversidade de culto, de preferências religiosas, a diversidade de todas as formas. Então, que nós possamos nos respeitar dentro do ambiente de trabalho, nós possamos nos respeitar nesse grande campo chamado vida. Assim, nós vamos realmente estar sendo um grande membro, um grande jogador de um time vencedor no mundo corporativo. Eu espero que a sua empresa esteja prosperando, que mesmo com todas as diversidades, você consiga a união e fazer das diversidades um grande potencial para vencer. Forte abraço! Forte abraço! Forte abraço! Forte abraço! Forte abraço! Legenda Adriana Zanotto